Uma luta onde a dieta alimentar é que faz toda a diferença. E são nos produtos orgânicos onde os interessados encontram nutrientes para obter uma vitória pessoal. Ou seja, esses alimentos, como tomate, rúcula, alface e cebolinha, são saudáveis. E em Teresina, são encontrados com facilidade nas hortas comunitárias. Diferente de outras regiões do país, aqui o preço também é convidativo. Para provar essa tendência cada vez maior, encontramos o turismólogo Mauro Estrela colhendo e fazendo as suas compras. Levo a rúcula, levo alface, tem vários tipos de alface, alface americana, tem alface roxa, então eu venho e faço a feira aqui. É indispensável o uso de produtos orgânicos nessa alimentação para livrar das toxinas. E também a atividade física, você buscar uma caminhada, uma corrida, ou andar de bicicleta. E na academia é importante o uso da musculação no dia a dia, porque você fortalece os músculos e o osso. É muito interessante você buscar isso, um equilíbrio entre a alimentação saudável e a prática da atividade física. Mauro confirma que o importante não é só escolher uma academia e tão poucos produtos para adoção de refeições balanceadas, mas sim adotar a palavra determinação. Já emagreci 75 quilos, já estou com dois anos mantendo e aí tem a vida toda pela frente. Eu digo que não é um projeto para verão, não é um projeto carnaval nem férias, é um projeto para o resto da vida. Já a empresária Vivian Alencar partiu para uma técnica que ficou conhecida em todo o mundo por ser adotada pela princesa Kate da Inglaterra, antes de casar. Essa dieta chama-se Ducan, criada há 10 anos pelo francês Pierre Ducan. Nesse caminho, a pessoa reduz o consumo de carboidratos e prioriza a ingestão de proteínas e gorduras. Vivian fez tudo conforme a dieta, mas notou que algo precisou ser ajustado no seu corpo. A dieta foi super importante para que eu tivesse incentivo, motivação para fazer tudo o que eu queria, que eu chamo dos meus projetos, o projeto 38, eu cheguei no projeto 38, mas eu perdi peso. Como foi muito brusco, embora muito incentivador, o que aconteceu é que agora eu estou fazendo algumas correções. Hoje, ela continua com a dieta especial francesa, porém com acompanhamento médico. Você pegar o livro da dieta Ducan e fazer acompanhado com o médico, eu acho que teria um retorno bem melhor e você não precisaria dessas duas etapas que eu estou tendo que vivenciar, porque se eu tivesse feito bem corretamente, hoje eu estaria só mantendo. E agora eu ainda estou tendo que fazer algumas correções. E agora eu estou tendo que fazer algumas correções. E agora eu estou tendo que fazer algumas correções. E agora eu estou tendo que fazer algumas correções.